Pra prazer, Timmy Chico é o louco, eu tô só calado, espaterno Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Mas com sexo mandava um passeio nos EUA Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Mas com sexo mandava um passeio nos EUA Fui na calçada da fome, se não passeio da minha quebrada Por essa, nem o puto esperava Por essa, nem o puto esperava Quando essa daqui toca, tá ligado, vai ser sucesso Isso é Chevy Chico, é o louco, o tributo do Michael Jackson They told him, don't you ever come around Don't wanna see your face, you better disappear The fire's in their eyes, and their words are really clear, so beat it But you wanna be, yeah, just beat it, beat it No one wants to beat it, beat it So when I'm funky, wrong, it's just right It doesn't matter who's stronger, right? Just beat it, beat it, beat it No one wants to beat it, beat it Show when I'm funky, wrong, it's just right It doesn't matter who's stronger, right? Just beat it, beat it Marlena Beach O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando os meninos isso É show toda semana É show toda semana? Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Oh, que sonho louco, que sonho bonito, sonhava aqui Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Fui na calçada da fama ensinou o passeio da minha quebrada Pureza, nem o puto esperava Pureza, nem o puto esperava Quando essa daqui toca, tá ligado, vai ser sucesso Isso é Chevy Che que é o louco, o tributo do Michael Jackson They told him, don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fire's in their eyes, and their words are really clear, so beat it But you wanna be dead, just beat it They beat it That no one wants to 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 beat it Marlena Beach O moleque é bom e aprende rápido, cada produção tá deixando um menino rico É show toda semana